Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires chegando mais uma vez diretamente da TV UP, a TV feita por você. E hoje nós temos uma convidada super especial. Eu tenho o maior carinho por ela, eu sempre falo que eu amo muito. Viu gente, bom sentido, mas eu amo muito porque é uma mulher super especial que é a Angela Russi. Ela é professora, contadora de histórias, eu amo. É a única pessoa que eu fico ouvindo história, porque as histórias dela são verdadeiras. Porque tem outros que contam muita mentira pra gente, mas essa eu gosto. Gosto, gosto e gosto muito. Então hoje ela está no programa da Tamires falando um pouquinho sobre a nossa biblioteca itinerante. Será que já começou a circular? Olha, se eu levar a sorte de estar em Moarama num dia que ela está num colégio, eu vou lá registrar tudo e vou mostrar pra vocês, vocês que não conhecem, como que funciona. Gente, eu não sei se está como antigamente, mas era muito divertido. O ônibus, muita gente falando, apresentando e as crianças todas sentadinhas e ouvindo atentamente as histórias da tia Angela Russi e Companhia Limitada. É isso gente, é muito bom poder conversar com ela. Eu vou para o Apoio Cultural e eu volto já já com vocês. Oi gente, eu sou a Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro, abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro e no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples, depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar. E já de volta do nosso Apoio Cultural, vamos conversar com essa pessoinha querida. Ela esteve aqui já no Jornal esses dias, falando até da estreia da nossa biblioteca itinerante, se não me engano, 18 de abril. Tudo bem contigo? Oi, Tamir. É muito bom te ver. Melhor agora com você, não é? Claro, essa mulher só vive em Barcelona. Para de viajar. De vez em quando, de vez em quando. É, a filha mora em Barcelona, né? Mora em Barcelona. Então a gente precisa ir para lá de vez em quando, né? Que dado está a tua filha? Desculpa te perguntar. 35. 35 anos. Sim. Está no maior sucesso. Ela é consultora de moda, viu gente? Espera um dia ter a honra de entrevistar essa criatura por aqui, né? Um dia vai dar certo. Um dia vai dar certo. Ela vem em quanto tempo aqui? Olha, geralmente nós vamos no meio do ano, no fim do ano e eles vêm. Nós estamos tentando de seis em seis meses nos encontrar, que meu filho mora também lá, né? Em Portugal. Então a gente tenta se ver. E ele faz o que em Portugal, assim? Ele trabalha numa empresa chamada Farfetch, que é uma empresa de moda, de venda de artigos de luxo. É sua marca. Dolce & Gabbana, Louis Vuitton. É. Acho que eu vou ficar na fila para qualquer coisa que ele trouxe. É isso mesmo. Tem desconto. Tem desconto, então, para os amigos? Para os amigos, que ele vai fazer na hora. Mas é muito bom poder falar da família, é muito bom poder dar risada. Vamos rir enquanto nós temos o tempo de dar risada. Diz que a partir do momento em que nós começarmos a dar risada de nós mesmos, porque a coisa está muito boa. É verdade. Eu acho que a gente se liberta quando começa a rir da gente mesmo, né? Verdade. E falarem da risada, e o Ziraldo? Ah, nem falo. O Ziraldo, apesar da idade dele, eu fiquei feliz porque ele morreu dormindo, né? Quentinho, bonitinho, que ele merecia uma morte bonita, como diziam antigamente, né? Mas assim, é um luto, né, Tamires? É um luto. É um luto. Eu sempre falo, pode estar com 100 anos, 120 anos, mas a pessoa, às vezes, nem te conhece mais, a gente está com aquela doença terrível, que é a demência, mas partiu, você sofre. Nossa, eu fiquei muito triste. Sofre. E eu fiquei sabendo pelas pessoas me avisarem, como você. É, eu lembrei de você na hora, uma que eu gosto muito dele também. E eu sempre gostei de historinhas, né? Então, sempre que as minhas filhas iam dormir, eu sentava no chão, segurava a mãozinha e contava histórias. E a criança, ela acostuma com essas coisas. Então, eu sempre gostei muito de história. E quando eu vi essa notícia do Ziraldo, que eu tinha falecido, eu também achei muito, assim, linda. Não sei se existe, como diz a minha mãe, uma morte linda, mas uma morte sem sofrimento, que nós achamos, né? Então, eu já lembrei de você. Porque você é uma contadora de histórias, de casos. E ela conta tão bem, eu amo ver ela contar histórias. E eu tenho histórias com o Ziraldo, né? Tem. Você foi ver ele, né? Fui, fui quatro vezes. Você foi ver ele. Encontrar com ele. Era um sonho da minha vida conhecer o Ziraldo pessoalmente, porque era fã desde os 15 anos, né? Do menino maluquinho. E daí, quando eu passei pelo câncer, minha filha falou pra mim, ela falou, mãe, vai conhecer o Ziraldo, né? Porque ele tá velhinho já, isso 2008, Tamires. Pensa bem, quanto tempo, né? Porque eu fiz, Tamires, uma lista de coisas que eu não tinha realizado, que eu achava que um dia eu ia realizar. Daí, quando eu passei pelo câncer, eu falei, caramba, eu podia ter morrido. E daí, essas coisas iam ficar todas. E ele passou por câncer? E você também? Eu. Você? Eu. Quando eu passei pelo câncer, eu pensei isso. Eu falei, eu poderia ter morrido. E daí? Eu não teria realizado um monte de coisas que eu sempre falei que eu ia realizar, né? Mas a gente vai deixando. E daí, uma delas era conhecer o Ziraldo. Daí, minha filha veio e falou, mãe, vai, porque ele tá velhinho, ele tinha 80 anos na época. E daí, eu falei, foi. E fui. Fui. E depois, dessa vez, fui mais outra vez, outra vez. Da última vez que eu encontrei, ele já tava mais, né, debilitadinho, assim, mesmo assim, muito bem-humorado, muito simples, Samir. Ele era um cara... Humilde. Ele era um cara muito simples. É. Sim. Sabe o que eu admiro a maneira? Até o fim. Hum. O cabelo. O cabelo. Impecável, né? Impecável. O cabelo impecável e muito cabelo. Tem gente hoje aí com seus 35, 40 anos, vamos falar de homem, né? Já estão caldos. Sim. E ele com aquele cabelo branquinho, mas lindo, lindo, lindo. Mas, que Deus eu tenha. Amém. Vamos falar do que você ama na sua vida. E o ônibus, der uma melhorada nele ou não, continua tudo igual. Sim, tá? Ele tá bem melhorzinho já, né? Ele tá velhinho também, né? Então, a gente tem que respeitar, né? A gente respeita, mas ele tá cumprindo o papel dele, como sempre, né? De ir pras escolas, de chegar lá, as crianças, a hora que vem, ficam malucas, né? Fica tudo menina maluquinha, menino maluquinho, porque eles querem ver o que o ônibus trouxe esse ano. Porque a cada ano a gente faz um tema novo, né, Tamir? Então, é diferente. Eles esperam o que a gente vai levar. O teatro que a gente apresenta é um teatro novo. E a decoração é nova. As brincadeiras são novas, né? Os professores. Tudo, tudo novo. Gente, é uma casa. É a coisa que eu entrevistei a Angela dentro do ônibus. Muito do ônibus. Mas é muito show. Muito show, muito show. Pra que as pessoas possam entender um pouquinho o que é esse ônibus. Esse ônibus é uma casa, uma biblioteca, é de tudo um pouco. Como que tudo começou? Olha, em 2011, a secretária de educação me convidou pra conhecer esse projeto. Ela me explicou como é que era, né? Que eles tinham um sonho na secretaria de um ônibus, que fosse uma biblioteca, que fosse até as escolas. Eu falei, pelo amor de Deus, me põe nessa. Porque é um sonho isso pra mim, né? Você já pensava em alguma coisa assim? Eu sempre tive vontade, Tamir, de ter uma ONG que doasse livros. Sempre tive vontade de fazer doação de livros. Porque o livro ainda é algo muito elitista, é muito caro. E uma criança que mora na periferia, por exemplo, uma criança que o pai compra arroz, feijão, ele não tem condições de tirar um dinheiro pra comprar um livro. Não é? Ele não vai tirar da... Não vai deixar de comprar um feijão pra comprar um livro pro filho. Não vai, não vai. Isso é uma realidade. E daí essa criança, ela fica privada desse mundo da leitura, que é maravilhoso. Porque é pela educação que quem não nasceu em berço de ouro pode chegar a algum lugar. Não é? Verdade. A educação tem esse poder na vida do ser humano. Então é isso que eu quero mostrar pras crianças. Então eu sonhava em poder dar livro pras crianças. Mas daí o sonho da gente, ele vai se transformando, né? Então quando me convidaram pra trabalhar com a Biblioteca Itinerante, eu falei, eu não estou dando os livros, mas eu estou levando os livros até as crianças. Então é uma sementinha que a gente planta. Chega lá, planta essa sementinha. Quem sabe dali vão sair escritores, né? Pessoas assim, que vão gostar mais de informação. Porque quem lê, quem se informa, tem menos chance de ser enganado. Verdade. Tem mais consciência, é mais crítico. Então o meu desejo é esse, é que as crianças, elas possam ter essas informações, né? Através da leitura. E você conseguiu e hoje é uma história muito linda. É tudo muito bonito isso. E não precisava a pessoa melhor pra fazer isso que a Ângela. Eu sou suspeita a falar, gente, mas eu não estou falando aqui como amiga, mas a pessoa que conhece ela, o trabalho dela, o empenho dela, é muito bacana a respeito disso com as crianças. E hoje, então, a Biblioteca já começou a circular. Exatamente, é 18 de abril. 18 de abril começou. Sim. Já foi em algum colégio? Já, já. Nós fomos sexta-feira no CEMEI Inácio Urbanski, no Parque Dom Bosco. E ontem e hoje a gente está no Parque Dom Pedro 1, no CEMEI Raquel de Queiroz. O ônibus está lá ainda. E quais são os dias que você está passeando com o seu ônibus por aí? Todos os dias. A gente para quando chove, né? Acontece, por exemplo, do ônibus estar indo, alguma coisa assim, você está lendo dentro do ônibus, está junto ou não? Sim, sim, muitas vezes. Quando a gente vai para os distritos... É a Biblioteca ambulante que eu falo. Nossa, eu falo que eu não posso gostar de um livro, né? Às vezes eu estou passando assim, eu vejo um livro e falo, nossa, esse livro faz que eu não lia ainda? Deixa a pega e você começa a olhar. Por que? Para eu indicar o livro, eu preciso conhecer, não é? E você é daquela que lê o livro desde a primeira página, vai até o final? Sim, sim. Ou você vai lá no final para pegar o resumo? Eu sou bem metódica mesmo, eu gosto de ler o livro e bem pausadamente conhecer a história. Às vezes tem livro que eu não gosto de cara, começo a ler, mas eu preciso terminar. Às vezes eu fico com raiva de mim. É sério? Sim. Ai, não, e você começa e você não gosta? Eu vou mais rapidinho assim, mas eu termino. Se começar a me dar sono, eu já deixo. E eu termino. O livro não pode me dar sono. Tem que me despertar. Sim. Porque daí o livro é interessante, que nem filme. Verdade. Se o filme me chamou a atenção, eu fico ali aceso. Depois, tanto que o filme termina, eu não consigo dormir. Toda a gente fica pensando, né? Você fica pensando. O filme bom é esse, o livro bom também. Você termina e fala, uau. Então, mas é assim que eu vejo. E agora, eu sempre falo que a boa leitura é você ler. Leitura é cultura. Você aprende, você viaja lendo um livro. Você conhece Barcelona lendo um livro. Verdade. Você conhece Portugal lendo um livro. Você conhece muitos países, até estados, lendo um livro. E daí também você aprende a escrever direitinho. Tem mais vocabulário, né? Tem mais vocabulário. Então, você leva as coisas assim bem direitinho. Eu vou para o apoio cultural e na volta, eu gostaria que a Angela Russi, para quem não conhece, e hoje, como eu trabalho aqui na TV, que é um diferencial também nessa nova etapa da minha vida, é sobre o livro que ela escreveu. Aliás, os livros. E vamos falar sobre o primeiro livro dela, que chamou bastante atenção. Volto já com vocês. Em nome de Cooperativa Secrede, quem coopera cresce, a nossa Secrede é Vale do Pequiri, ABCD, Paraná, São Paulo. Volto já. Tchê, CTG Rincão dos Chetás te convida para a 5ª Costela ao Fogo de Chão, já tradicional no dia 1º de maio, a partir do meio-dia, no Parque de Exposições de Humarama. Apenas 50 pila por pessoa. E à tarde, uma domingueira, uma canuda para dançar umas quantas vaneiras com o grupo Cantor Tchê. Então, não perca essa oportunidade. 5ª Costela ao Fogo de Chão, do CTG Rincão dos Chetás. Você sabia que com apenas R$ 100, você já participa da poupança premiada no Secrede? É isso mesmo. Você concorre a prêmios de R$ 5 mil por semana, R$ 0,5 milhão em outubro e R$ 1 milhão em dezembro. Com apenas R$ 100, você vai participar de mais de R$ 2,5 milhões em prêmios. Isso mesmo, vem com a gente. Já de volta do nosso apoio cultural e vamos conversar. Sempre que eu falo dos livros, que o lançamento foi feito no Rotary, quando a Ângela passou por câncer, o que eu lembro quando eu falo desse livro? É o menino carequinha. Ele é a árvore, né? Vamos contar essa história para quem não sabe, já que você é uma bela, uma contadora de história. E ela vai contar essa história para vocês, para você que não conhece. E vamos saber também se esse livro tem, está à venda, se terminou. Eu acho que você teve que fazer novos pedidos, né? Porque foi pouco. Pois é, Tamir. Na época foram 5 mil coleções. E agora não tem mais. Por isso que eu falo, quem tem, guarda. É, precisa fazer novamente, né? A gente conseguiu... E o custo para fazer isso? Então, hoje ainda... Gasta muito? Ah, gasta, né, Tamiris? O livro não é um artigo barato, infelizmente. Deveria ser, né? Mas é caro. E é uma sacolinha, né? A coleção vira a página, né? Que você estava falando. É uma sacolinha. Então, tem essa sacolinha, tem os 5 livrinhos dentro. Tem um custo, né? E quando eu fiz a primeira vez, foi com apoio do Rotary, da Unipar, que a Unipar também me ajudou na época. Tinha agência experimental, eles fizeram a diagramação do livro lá, porque eu entreguei o livro desenhadinho à mão, né? Feito pintadinho com lápis de cor. Foi desse jeito que eu entreguei. Tinha vontade. Foi. E daí o pessoal da agência experimental, na época, eles que fizeram toda a vetorização que diz, né? E a diagramação dos livros para levar para a gráfica, para poder fazer a impressão, para a gente começar esse trabalho. E isso já tem... Foi 2009 isso. Olha quantos anos, né? 2009. Então, já tem tantos anos. E nesses anos, a gente foi doando, né? Teve muita doação da coleção vira a página. Teve a venda revertida para o PECAM. E estamos aí. Até hoje. Nunca foi para seu benefício. Não, não, não. Eu digo que a coleção vira a página, ela é uma gratidão por tudo que eu recebi. Porque você passar... Pela sua cura. Nossa, passar pelo câncer. Você poder estar aqui hoje, conversando, batendo papo com você, né? Com saúde. Meu Deus. Não tem dinheiro que parte. Não tem. Então, a minha gratidão é poder ajudar outras pessoas que estão passando por isso. Pois é. E hoje, tantas crianças. Muitas. Porque você se tratou no PECAM em Cascavel, né? Cascavel. Não tinha aqui ainda na época, né? Onde você conheceu muitas pessoas acometidas pelo câncer. Sim. Sim. E foi ali que surgiu a tua vontade? Exatamente. A ideia da coleção de vira a página... Nasceu ali. Foi ali. Foi num dia, né? Que eu cheguei um pouquinho mais atrasada. Porque eu ia todos os dias daqui de Morama para lá. Fazer químio. Fazer químio. E daí, eu cheguei um pouquinho atrasada. E não tinha lugar para mim com os adultos. E daí, enfermeira, com os amores, o pessoal da OPECAM, né? Ela falou para mim, Angela, vamos para outra salinha? E a sala do lado era com as crianças. Porque não tinha oncopediatria ainda na época. Hoje tem, toda arrumadinha, né? Nossa, sim. Grandioso. Nossa, maravilhoso. E daí, não tinha. Eu sentei com ela lá. E para mim, eu sempre falo, foi o pior dia de todo tratamento. Porque eu vi as crianças tomando remédio. Ai, Tamires, é muito triste. Tudo você pode enfrentar, mas quando você vê uma criança sofrendo... Nossa, e assim, aquelas crianças que eram para estar brincando na escola, se divertindo. E estavam ali, ligadinhas no remédio. E daí, tudo aconteceu por causa desse menininho, né? Que tinha uns seis anos na época. Que ele não deixava por agulha no braço. E ele chorava. E falava que não, que não, que não. E a mãe estava do lado, a mãe estava grávida. Então, aquela mãe ali, com aquele cuidado. E a enfermeira falava, deixa uma picadinha de formiga. Vamos, né? Deixar e tal. E a mãe prometia um monte de coisa. Vamos sair daqui, vamos comer batata frita. Vamos ter o quê. E ele não deixava. Daí, nesse momento que eu fiquei mais triste, eu pensei. Eu falei, o que eu posso fazer para uma criança entender que ela precisa dessa agulha no braço? Porque eu também não queria agulha. Eu queria sair correndo. Ninguém quer. Não. Só que a realidade é aquela ali. A gente que é adulto, enfrenta. Uns melhor, outros pior, mas enfrenta. A criança, ela acha que aquilo ali é uma agressividade com ela. Por que eu estou aqui? Né? Ela não entende que se ela sair dali, ela pode morrer. E daí eu pensei, o que eu posso fazer? E na época eu rezava muito o Salmo 17, que falava assim, dou caça aos inimigos e os alcance. Não voltarei sem tê-los exterminados. E daí eu pensei, falei, caramba, quem dá caça é Deus? Quem caça o mal dentro da gente, que são as células do câncer, é Deus. Ele que está dizendo isso para mim. Mas como que ele vai caçar? Ele não pode descer aqui e caçar. Ele tem que ter um ajudante. Quem que é o ajudante? A quimioterapia. Deu, olhei para o frasco e veio na minha mente o título, quimio ou caçador. Porque se eu contasse uma história em que o herói fosse o quimio, que é a quimioterapia, entrasse no corpo da criança pela agulha, a criança deixava funcionar. Porque daí tem toda aquela parte lúdica de falar, nossa, tem um herói que ele vai passar por aqui, vai entrar no meu braço, e lá dentro vai ter a luta do bem contra o mal. Porque a criança, Tamiri, se você vai por essa veia lúdica, você consegue tudo com ela. Agora se você impor, se você chegar bravo, grosseiro... Já segurando, amarrando... Se você mandar, cata aquele brinquedo. Se ela for, ela é brava, agora você fala assim, meu Deus do céu, teve uma fada que veio aqui e jogou esse brinquedo. E ela disse que quem pegar esse brinquedo, ele vai sair partículas de luz, e vai te levar a sonhar, e ela... Pronto, acabou. Não falei? Falei, boa, conta a história. Então a criança, ela é assim, ela é movida a essa imaginação, a essa fantasia. Então através da história, ela consegue sair do mundinho dela e ir para um outro mundo que é da imaginação. E foi isso que eu pensei com essa história. E olha, hoje, quantos anos depois, 13, 14 anos depois, quantas devolutivas eu tive que a criança só deixou funcionar, colocar agulha depois que leram Quimio Caçador para ela. E é verdade. É maravilhoso. É, foi assim que eu conheci a Ângela Russa. Foi. Me chamaram no Rotary, porque teria o lançamento da coleção. Sim. E daí lá fui eu e eu conheci a Ângela, e até hoje nós temos amizade muito boa, graças a Deus. Uma amizade que eu prezo muito, e o que ela precisar de mim, a hora que ela precisar de mim. E é recíproco. É recíproco. Eu acho que você foi quem mais fez matéria sobre a coleção Vire a Página também. Acho, não, tenho certeza. Você. Eu fiz muitas matérias. E você, eu lembro que você me deu uma sacolinha, né? E eu levei para minhas netas, elas eram pequenininhas, para elas estarem lendo. Legal. Que era um livro da minha amiga, que tinha passado por câncer. Então, essa coleção, ela existe até hoje. Existe. Então, você que teve acesso a esta coleção, preserve. E se você também tem, e tem alguém que está com câncer, uma criança que está passando por tratamento, presenteia ela para ler também. Vai ajudar muito. E sem procurar contar boas histórias para as crianças que estão passando por isso. Sim. Porque é terrível. Abenizar, né? Eu estive lá na Alpeca Cascavel uma vez, e fiz matéria. Eu tenho cenas que você guarda para você, né? Sim. Eu lembro também, que o pai chegou com o menininho, e quando ele estava chegando perto do hospital, ele já segurou no pescoço do pai bem forte, começou a chorar, né? Que ele não queria, não queria. Daí, ele foi entrando ali, eu estava sentada, aguardando uma pessoa para mim caminhar para fazer a matéria. E daí veio uma enfermeira, acho que é uma psicóloga. Ela veio, pegou com todo amor, e colocou ele ali no chão, e ela ficou de joelhos, olho no olho. Porque diz que é isso que nós temos que fazer quando estamos conversando com uma criança. Não você de pé, e ele pequenininho, você olhando de cima para baixo, é como se tivesse uma autoridade sobre a criança. Você tem que ficar de joelhos, e conversar com ela, como diz no tete a tete. Olho a olho, que assim a criança se sente importante. Exatamente. E é o respeito que você passa a ter com a criança. Não precisa ser criança estranha, não, com o seu próprio filho, né? Sempre. E eu lembro disso. E já pegou na mãozinha dele, já foram lá para dentro, tem uma sala muito bonita, com brinquedos, tudo colorida, né? Sim. Eu vi isso, e vi também a outra parte, onde mostraram para mim, aqui as mulheres fazem a quimioterapia. E aqui muitos homens esquecem também da esposa. Foi isso que falaram para mim, e que a gente leva. Infelizmente, isso acontece. Infelizmente. Mas essa que teve o maridão, ó, porreta, perto dela sempre. Sim. A família toda. Sim. No tratamento do câncer, o importante é isso, é a família abraçar a causa junto. Exatamente. Eu sempre falo que no final quem fica é a família, né? No momento mais difícil é a família. Exatamente. Muita gente desvaloriza a família. A gente tem que acolher, incluir, nada de excluir. Não é? É verdade. Ângela, você continua dando aula ou não? Não, está me diz agora. Só contando história. Estou meio véia já. Agora eu estou só como coordenadora da Biblioteca Itinerante. Você é coordenadora. Coordenadora da Biblioteca Itinerante. Quantos integrantes tem a Biblioteca Itinerante? Esse ano eu tenho uma auxiliar que está comigo já há seis anos e tem mais três estagiárias. Que contam história. Conta história. Ele se veste, tudo. Sim, nosso teatro esse ano é bem legal, tem bastante fantoche que você precisava assistir. Tem um fantoche que é um... Amo ela quando ela traz um fantoche, esqueci de pedir para ela trazer um fantoche. Esse fantoche, a próxima vez que a gente conversar eu vou trazer. Traz. Ele chama E. Teovino. Nossa, que é onde você falou esse nome. Ele é um ET. Eu queria um nome que ficasse, virasse ET, né? Então ficou ET, ouvindo e é o ET. Então ele vem e ele desce. Tem uma nave espacial que gira soltando fumaça. Ele desce e ele vai e conversa com as crianças. Porque o nosso tema é literatura e diversidade. Então ele vem para contar que o universo tem muita diversidade. Por isso que aqui na Terra a gente precisa respeitar as diferenças. É muito legal. Interessante esse nome. ET, ouvindo. ET, ouvindo. Nosso ET. Nosso ET. Então, o tema de vocês este ano. Vocês adotam um tema para o ano todo. Sim. E trabalham em cima desse tema. Exatamente. Tudo. Desde o teatro. Eu escrevo um texto original falando, né? Esse ano é um texto falando de diversidade, de respeitar as diferenças, de entender o outro, de aceitar o outro, né? E o protagonista. Aceitar o outro do jeito que o outro. Do jeito que ele é. Você não consegue mudar mesmo. Exatamente. E eu falo para as crianças, quando eles estão sentados para este teatro, e falo, olha para o amiguinho do lado, não somos todos diferentes? Sim. Então. Todos nós somos diferentes. E é isso que faz o mundo ser bonito. São as diferenças, né? Porque a gente está numa época tão difícil, né, Tamir? De tanta agressividade, né? Nossa. Está muito complicado. Nossa. Eu vejo as coisas hoje em dia, assim, tão difíceis. Qualquer coisa que você fala. Conturbadas. Né? Sempre tem alguém para vir te criticar. É uma coisa, assim, triste isso. Muitas críticas e poucos elogios. Pouco entendimento. E pouca gente construindo, o que eu vejo, né? As pessoas criticam muito, mas não constroem. Porque é fácil você falar do outro que faz, né? Você não faz. É verdade. Como é que alguém vai falar de você? É. Fica criticando. Eu vou criticar antes, eu vou estar fazendo isso e isso. Mas por que eu não vou fazer o que ela está fazendo? Será que eu tenho essa capacidade de fazer o que ela está fazendo? Porque tudo na vida dá trabalho, né, Tamir? Tudo. Como você estava me dizendo antes, né? Você vem, pega a estrada. Sim. Então, é um trabalho grande. A outra pessoa está preparada para isso? Ela vai se dispor a isso? Eu, cada dia, eu estou num bairro diferente de Moarama. Né? As pessoas estão dispostas a isso? É que está. A gente faz por amor. Por amor. A gente faz por amor, por carinho, por respeito. Sim. Eu moro em Foz. Eu falei para a Ângela hoje, eu moro em Moarama e moro em Foz do Iguaçu também, né? Porque o meu trabalho aqui está completando 18 anos em junho. É uma vida. Eu tenho uma história com a cidade de Moarama e que eu respeito muito, eu amo as pessoas. Onde eu vou, se eu vou comprar uma fruta, alguma coisa, até, às vezes, vem umas frutas tão bonitas naqueles caminhões no bosque do índio, né? Eu paro para comprar. Eu gosto de comprar fruta ali, até a minha vassoura de palha eu gosto. Todas essas coisas eu gosto. E... Eu assim... Tamires, que saudade de você. Você não tem um carinho, respeito para aquela pessoa? Nossa, como não? Sempre. Então falaram para mim esses dias, abaixo de uma foto minha colocada. Tamires, eu respeito o respeito que você tem pelas pessoas. A gente manda recado para você e você responde. Respondo a todos. Só que você não vê. Mas eu gosto de responder tudo que vem para mim. É um carinho isso. É um carinho. Sim. Ainda bem que não me criticam muito. Então fica mais nos elogios. Que bom, que bom. Que permaneçam assim. Vamos manter. Angela, eu vou te deixar bem à vontade. Para você falar a primeira vez que nós estamos nos encontrando, né, este ano. É verdade. Estamos começando, estamos aí no final do mês de abril. Mas vamos falar um pouquinho. Passa o recado para todos. Do ano. O que você deseja. O que você gostaria desse 2024. Olha, eu acho que esse tema, Tamires, da Biblioteca Itinerante, é o que eu desejo. É bárbaro. É o respeito às diferenças. É. Você pensa bem, a nossa rede municipal tem mais de 10 mil alunos. Então são 10 mil alunos que passam pelo ônibus esse ano. E a gente dando esse recado da diversidade. De falar para ele, ó, aceita o amiguinho como ele é. Então essa semente que a gente está plantando agora, é o meu desejo para todos esse ano. Que não seja só criança. Que os adultos aprendam com as crianças. Porque as crianças, elas têm menos dificuldade com isso do que o adulto. E é verdade. A criança, ela briga com o amiguinho, ao mesmo tempo ela já está ali brincando com ele. Ela não guarda ódio, ela não guarda rancor. Até mesmo o bullying que acontece às vezes com a criança. Então. Vai se entendendo. Exatamente. E o adulto não. O adulto mais rancoroso, né? Às vezes não respeita o jeito do outro de pensar. E cada um é cada um. E além ainda dele achar a diferença, no caso, ele comenta com os outros. Sim. Então esse respeito mesmo pelo outro, pela diferença do outro, pelo jeito que o outro é, o que ele acredita, é o que eu desejo para o Sérgio de 20 e 24. Que a gente possa ter esse respeito para com todas as pessoas. E é verdade. Muitas pessoas falam assim, como eu gostaria que o fulano fosse diferente. Eu falo para ele, muda. Muda aqui, muda ali. A pessoa às vezes já está aí com seus 25, 30 anos. Né? Você fala para ela. O que que vai acontecer? Aquela pessoa alegre que ela era, ela vai passar a não ser mais alegre. Porque ela vai cuidar muito com tudo que faz. Ela vai cuidar com as suas ações. E ela vai tentar mudar por tua causa. Mas não por ela. Por que que não pode deixar do jeito que é? Alegre, falando errado. Mas está vivendo a vida dela de uma forma especial. E daí você quer uma pessoa, que ela fique uma pessoa culta. E que ela faça bonita do seu lado. E daí? Você vai ter uma pessoa triste para o resto da sua vida. Seja do jeito que você é. Sempre. Eu que eu desejo para vocês. E para você também. Que você seja do jeito que você é. Contando histórias. Ai, continuemos com a graça de Deus. É uma eterna menina. É uma eterna menina. É. E vamos ficar na torcida. Quem vem de Barcelona. Quem vem lá de Portugal. E a gente... A gente vai mandar um recadinho antes, né? Quem sabe alguma coisa boa para a gente ir lá também. E se eu conseguir entrevistá-los também, melhor ainda. Os teus filhos são iguais assim a você, assim, de humor? São. São? Então nós vamos tirar de letra. Tranquilo. Mas brincadeiras à parte. Beijos e abraços para vocês. Que Jesus abençoe a todos. Vocês que acompanharam aí a minha matéria com a Ângela. Agora eu vou para o apoio e volto já para dar um tchau para vocês. Oi, gente. Eu sou a Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Cicrede 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Cicrede que é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma borrada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu. Bora poupar. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe grandemente. Hoje eu tive o prazer. Gente, é muito bom poder trazer amigos queridos sempre para a gente bater papo. E ela é uma delas. Que eu gosto muito. Ângela Russi. E fique atento sempre à biblioteca itinerante dela. Se der para você dar um pulinho lá onde ela está contando as histórias. Você vai me agradecer. Beijos e abraços e até breve. Beijos e abraços 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 e abraços